A CIDADE NO BRASIL 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 Tenho certeza que poderia o que fazer Não me entrego tão facilmente Qualquer garota sabe muito bem o que eu quero dizer E olha meu amor, souberto que você não vai se arrepender É continuar, pisar por recetir Se nosso amor combina, vai ser gostoso de amar Eu quero um beijo, eu quero um cheiro, eu quero tudo Eu quero falar, falou de menina, você vai ter que me dar Eu vou dar, se quiser Se você quiser, se você quiser, se você quiser Eu quero saber o que fazer Eu quero tudo, eu quero colo de menina, você vai ter que me dar Bora, Carlos Laleci, cadê você? Eita, coisa boa, se adoi for, achou o rivaço Do boai, toda terça, estouro total Se trabalhar ainda for o meu defeito Dar rumo entre estrelas, você passou dos limites Tava dando bola, dá pro meus amigos Fazendo escoras, em pesar de mar Vejo uma tatuagem, frequentou lugares Que nem Brasquituta se vai frequentar Eu vou perdoar, nem vou voltar atrás Eu já sofri demais Você andou por aí Aprodando uma noite, chegando de madrugada Não vou viver desse jeito Não dá pra seguir na boca da mulher Não vale nada Você andou por aí Aprodando uma noite, chegando de madrugada Não vou viver desse jeito Não dá pra seguir na boca da mulher Não vale nada Não Eu já disse que não Não Eu já disse que não Você passou dos limites Tava dando bola, dá pro meus amigos Fazendo escoras, em pesar de mar Vejo uma tatuagem, frequentou lugares Que nem Brasquituta se vai frequentar Não vou perdoar, nem vou voltar atrás Eu já sofri demais Que parei demais Que mesa em mesa Bebendo cachaça Tomando cerveja Que parei demais De mesa em mesa Bebendo cachaça Tomando cerveja Foi assim Que eu Te conheci Foi no risco a vaca Que eu te conheci Dançando Dançando Enchendo a cara Fazendo paz Tu tem aí Olha que foi do risco a vaca Eu te conheci Dançando Enchendo a cara Fazendo paz Tu tem aí Tu tem aí E venha cá Venha cá Venha cá Pa, 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 ra, pere, 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 Parabará, 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 peri-peri-peri, peri-peri-peri, parabará, parabará Meu parceiro, doutor Cláudio José, meu cirurgionetista Aqui na praça, irmão, tá bom, irmão? Meu parceiro, doutor Carlos e João Valentim, tá bom, irmão, tá bom Bora, Zé Roberto O aviãozinho, o donadinho, pra balançar, balançar, mas não cai, ninguém pode parar O aviãozinho, o donadinho, pra balançar, balançar, mas não cai, ninguém pode parar O aviãozinho, o donadinho, 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 o donad E quem gosta de forró, gosta também de mulher Lá no forró dá-se um jeitinho, e de dançar agarradinho Do jeitinho que a gente quer Quem gosta de forró, gosta também de mulher Lá no forró dá-se um jeitinho, e de dançar agarradinho Do jeitinho que a gente quer Pode chover que é diverso, pode cair tempestade Se tem mulher, tô dentro e se tem forró Eu vou, e do forró nós bota fole Com a mulher nós faz amor Com o forró nós bota fole Com a mulher nós faz amor Se begui, 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 que chameguinho bom Se begui, 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 begu Olha só o caçador, quarto da cidade, eu olho pra frente, pra trás e pro lado, não tem quem escape da minha visão. Eu sou o caçador, quarto da cidade, eu sou agravado, prestando atenção, eu olho pra frente, pra trás e pro lado, não tem quem escape da minha visão. De todas as caças que eu já acabei, é complicada, eu vou lhe dizer, se chega perto, ia lá correr, pode ter certeza que há um rio. Corre viado, corre viado, se não eu te como, cozido assado. Corre, viado, corre, viado, senão eu te compro cozido ou assado Eu disse, corre, viado, corre, viado, senão eu te compro cozido ou assado Corre, viado, corre, viado, senão eu te compro cozido ou assado Eu acho que queima É, viado Olha a minha mulher gostava quando eu me batia E quanto mais ela apanhava mais ela dizia A minha mulher gostava Quanto mais ela apanhava mais ela dizia Bata-me, vai me bater Bata com força que eu não sinto doer Bata-me, vai me bater Bata com força que eu não sinto doer Bata-me, vai me bater Dei que a vizinha me chama e me divide E eu não tenho dinheiro pra comprar o pau Tenho satisfação, sou homem de verdade Digo pro caridade não deixe bater não Bata-me, vai me bater Bata com força que eu não sinto doer Bata-me, vai me bater Bata com força que eu não sinto doer 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 Desce de um lapinho Desce gente sim, desse outro jeito Desce gente sim, desse outro jeito não Desce gente sim, desse outro jeito não Abraço, fico em grupo, Eric, lá de perto do aborto Bata com força que eu não sinto doer Abraço, fico em headaches Desce gente sim, desse outro jeito não Desce gente sim, desse outro jeito não Aperta com força, mas cuidado Alô, São Gordinho! Bora Raimundinho! E o parceiro Raimundinho, show! Papal Bruto Fugiu E ao ir da Construção Civil Aí as touro Bora Rafaela das Cruzeitas Bebe, bebe, bem, 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 então tá na torre Bebe, bebe, vamos espalhar Aqui do Porra Bodó, amor, nós vamos amar E vem, vem, vem nossa borra, meu bem, vamos se espalhar Aqui do Porra Bodó, amor, nós vamos amar E chameguinho bom, que a sua volta faz, é sem sair do tom Olha o que a renda é mais, é numa notação, é no Porra Bodó E o cabra aqui dá um pingaçá, o saponeiro toca e mais Puxa o fora e gordinho Bora rio, abaragado, valetinho Todo tempo quanto eu venho pra mim Pra dançar com o meu vizinho, na sala de rebô E todo tempo quanto eu venho pra mim Pra dançar com o meu vizinho, numa sala de rebô E quando o fone vai tocando, vai chegando Vou cantando e vou dizendo, eu sofri pra lá só E ninguém não tá aqui, eu só se conversando Com a borra e a mentão, diga que coisa mais melhor Todo tempo quanto eu venho pra mim Pra dançar com o meu vizinho, na sala de rebô Todo tempo quanto eu venho pra dançar com o meu vizinho, na sala de rebô Todo tempo quanto eu venho pra dançar com o meu vizinho, na sala de rebô Todo tempo quanto eu venho pra dançar com o meu vizinho, na sala de rebô Todo tempo quanto eu venho pra dançar com o meu vizinho, na sala de rebô Todo tempo quanto eu venho pra dançar com o meu vizinho, na sala de rebô Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu Eu fico triste, meu amor me beija, mesmo que não me beija Beijo de amor, esse teu beijo que me envenena O pastor tem a pena, se é da batador E eu quero um beijo, lascar o canto Porque sou baiano, cabra beijador Eu quero um beijo, lascar o canto Pois eu sou baiano, cabra beijador Morena de canto é que tu, 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 tu tava Da onde a grito tava, da onde estava tu Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu Você tá boa, você tá boa Não ligue se falarem mal, ou se dissarem coisa da sua pessoa Se todo mundo fosse igual, isso era tão normal Mas essa gente enjoa Ninguém tem amor a ninguém, e a ninguém, ninguém faz bem enquanto a vida é boa Eu tô feliz porque você tá boa, você tá boa Eu tô feliz porque você tá boa, você tá boa Eu tô feliz porque você tá boa, você tá boa Eu tô feliz porque você tá boa, você tá boa Você tá boa O carro passou a do cinto, vai de porró lá na vila onde eu moro Olha as meninas já estão se arrombando Se eu não for, daí também eu choro Eu vou fazer o vale do patrão Esse porró eu não posso perder Essa noite vai ser poupa de montão Eu vou dançar, eu vou beber e vou comer Sou porrozeiro alucinado Quando eu caio dentro do forró Eu só saio quando eu tiver terminado E com certeza nunca saio só Sou porrozeiro alucinado E quando eu caio dentro do forró Olha eu só saio quando eu tiver terminado E com certeza nunca saio só Tô bebendo, tô pagando, quero uma bebida agora Passa essa caridade, garçom, não quero demora Quero uma bebida quente, uma cerveja gelada Já falou, já sei, eu vou correr na vaga e hora Eu quero uma bebida agora Passa essa caridade, garçom, não quero demora Quero uma bebida quente, cerveja gelada Já falou, já chegou, já saquejada Quero uma boja gordita, sabota essa porra Pra dar de se atracar, pra eu não ficar só Garçom, repraça, tô morrendo de vontade Pega logo o banheiro, me passa essa caridade Tô morrendo de vontade, ei garçom Tô morrendo de vontade, ei garçom Me passa essa caridade, ei garçom Eu tô morrendo de vontade, carnaval chegando Passa essa caridade, ei garçom Olha o carnaval chegando, passaroca Ei garçom, me passa essa caridade Não adianta me pedir pra contar Pra você que eu não vou me atender E foi você que eu fiz assim, meu amor Tô, 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 tô que eu pedi pra você Não brinca, mas já ouvi Esfruta, agora até deu perdão Eu não do brilho coxinha Não adianta me pedir pra contar Pra você que eu não vou me atender Foi você que eu fiz assim, meu amor Tô, 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 tô que eu pedi pra você Não briga mais, não quis, me escuta Agora pede o meu perdão, e o dono Tanto que eu te pedi, pra você deixar de ser tomada Agora pede pra rodar pra mim, e eu te ressono assim Ai, valendo! É bom demais, Júnior! Ei, desaforra, churri, maço, moai pra buçada toda terça Estouro total Ativemos aí o Emerson Maia E daqui a pouquinho tem xodinho, o balanço da sofona Adversário da minha amiga Erika hoje, completando mais um aninho de vida Adivinha quanto? E aí 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 E aí